Olá, bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores de Blumenau fará uma homenagem à Universidade Regional de Blumenau pelos 50 anos de história. A sessão solene e itinerante será dia 11 de junho, às 7 da noite, no auditório da Biblioteca da FURB. Os professores Juarez José Almat e Paulo Oscar Bayer, assistente administrativo Dorothy Young e os bibliotecários Gilberto Martins Galvão e Roberto Benhardi, disse, serão homenageados. Eles são os cinco servidores mais antigos da FURB, que ainda estão na ativa. O vereador do PSDB, Osmantel, indicou a troca de tubos na rua Tereza Fischer, no bairro Itopava Central. O parlamentar também solicitou ao CETERB estudos para colocar abrigo em banco no ponto de ônibus na rua Tereza Fischer, no bairro Itopava Central. O vereador do Partido Progressista, César Sim, solicitou o concerto de boca de lobo quebrada na rua Doutor Pedro Zimmermann, próximo à empresa Blue Soldas, no bairro Itopava Central. O parlamentar também solicitou a limpeza das laterais da rua 4 de Fevereiro, no bairro Itopava Norte. E o vereador do PSDB, Antônio Veneza, solicitou a retirada de entulhos, que se encontra depositada na rua Ourinhos, bem como no início da rua Carlos Gomes, no bairro Progresso. O parlamentar também solicitou a colocação de placas nos dois locais de proibido estacionar. E o vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, indicou manutenção na rua Arnold Hemmer, no bairro Badenford. O parlamentar também solicitou a roçada na rua Guilherme Puerner, no bairro Passo Manso. O vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, questionou a Prefeitura se existe previsão para a instalação de pontos de ônibus cobertos nas ruas Paulo Zingel e Paulo Zingel Filho, Carlos Kruger, Erich Mayer e professor Jacob Neichen, no bairro Itopava Central. E o vereador do PSDB, Jans Mantel, fez requerimento à Caixa Econômica Federal para que faça estudo para colocar uma agência lotérica no bairro Texto Salto. E o vereador democrata, Marcos da Rosa, requeriu a Secretaria Estadual de Educação, que disponibilize um vigia na Escola Marcos Tavares do Amaral, no bairro Itopava Norte. O vereador do PSDB, Mário Hildebrand, questionou se existe projeto para a implantação de um novo ambulatório geral para atender a região dos bairros Água Verde, Passo Manso e Salto Vazba. O Plenário da Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Catarinense dos Parentes, Amigos e Portadores de Hiperdemoles e Bolhosa. A proposta é de autoria do vereador do PSDB, Jans Mantel. A doença é considerada rara e provoca bolhas na pele que podem causar infecções. Há quatro portadores conhecidos no Estado. A presidente da entidade, Inca Kud, é aqui de Blumenau. Esteve na tribuna da Câmara de Vereadores recentemente. No blog da entidade, acpapeb.blogspot.com.br, tem mais informações sobre a doença. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não aparece na nota fiscal, mas um pedaço de tudo o que você compra é imposto. Você paga. Você tem o direito de saber. O excesso de acidentes de trânsito nas vias públicas da cidade está preocupando o vereador do PSDB, Antônio Veneza, para o parlamentar em prudência principal responsável pelos acidentes. Acompanhe a entrevista. Nós utilizamos a tribuna, inclusive, para colocar os problemas da nossa cidade e também as coisas boas que vêm acontecendo. Eu quero dizer que um assunto importante que eu tratei aí é a preocupação que nós temos com o grande número de acidentes que vêm acontecendo nas vias públicas no perímetro urbano da nossa cidade. Nós presenciamos ainda no dia de terça-feira mais um óbito na noite de setembro. Então, chamamos a atenção. E o que nós colocamos na tribuna é que o CETERB possa fazer um trabalho de conscientização através da mídia para que possamos orientar os motoristas, os condutores de moto, para que possam ter um cuidado especial. E não é só a Blumenau. Nós presenciamos em várias cidades o aumento dos veículos nas vias públicas e Blumenau é preocupante. Então, é necessário que o Poder Público Municipal possa fazer uma campanha de conscientização no trânsito para que possamos animizar. Nós temos aí o Maio Amarelo, que já é muito importante, uma iniciativa das instituições, das entidades, sem fins lucrativos, não é? É importante, mas é importante também que o município, o Poder Público, através do CETERB, possa olhar de frente para esse problema grave que está acontecendo na nossa cidade. Na última terça-feira, esse foi um problema. Imprudência, não é? Nós temos a 2 de setembro aí com duas pistas, não é? E o motorista, muitas vezes, sai de uma pista avançando a segunda faixa, né? Causando esses problemas, esses acidentes graves, inclusive com óbito. É muito preocupante. Então, um trabalho de conscientização através do Poder Público é importante. É isso que nós estamos solicitando que o Blumenau possa acontecer através do Executivo, né? CETERB, esse trabalho. E foi lançado pelo Ministério da Saúde a campanha nacional de doação de leite humano. O slogan é, quando você doa leite materno, doa vida para o bebê e força para a mãe. A meta é aumentar em 15% o volume de leite coletado no Brasil para ampliar o número de bebês beneficiados. No último ano, houve redução do número de mulheres que doaram seu leite. A queda chega a 20 mil doadoras. Para doar leite, basta entrar em contato com o Banco de Leite Humano de Blumenau. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, a meio-dia e meia, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. O parlamentar reivindica intervenção do Poder Público em Casarão, abandonado no bairro Itopavazinha. O presidente da Câmara sugere a abertura de diálogo da Prefeitura com o Sindicato dos Servidores Públicos de Blumenau para resolver o impasse da greve. Neto aprende a finar gaitas com o avô, que é um dos únicos nesta profissão em Blumenau. Isso e muito mais ao meio-dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL, e também pelo site da Câmara, que aparece no seu vídeo. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Acompanhe também o Jornal da Câmara.